Olá, você está no Conquista e Resultados e hoje eu vou trazer para vocês o teste da câmera Eken H8R, ok? Eu fiz um review da Eken H8R, você pode ver aqui nos cards, aqui no canal e conferir. E hoje você vai ver algumas amostras de vídeo. A primeira em 4K a 30 quadros por segundo, a segunda em 2K a 30 quadros por segundo também, a terceira a 1080p a 60 quadros por segundo e a última a 1080p a 30 quadros por segundo, ok? É bom ressaltar o seguinte, no 4K e no 2K, o frame rate, a taxa de quadros, ela cai bastante, né? Em função aí das limitações de hardware, do meu hardware e até mesmo da própria câmera, tá ok? E também você só vai perceber o 2K e o 4K se o equipamento que você está utilizando, ou seja, o monitor que você está utilizando, puder reproduzir 4K e 2K. Então, na realidade, o que você vai ter que se atentar bem assim para testar melhor a qualidade vai ser o 1080p mesmo, tanto em 60 quanto em 30 quadros, tá ok? Então aí eu vou deixando essas tomadas que eu fiz aí, essas filmagens com a Eken H8R, tá ok? Eu espero que vocês gostem. E se gostaram, deixa o seu curtir aí, seu comentário, compartilha esse vídeo nas redes sociais. Aqueles que tiverem interesse na Eken, dá uma olhadinha no link aqui embaixo que eu tenho aqui a informação de onde você pode adquirir a Eken H8R, tá ok? Então vamos lá aos vídeos, ok? Bem, isso aqui é um teste da câmera Eken H8R filmando a 4K, ok? Filmagem a 4K. Vocês podem perceber a imagem e também percebam também o áudio. Ela está fora da caixa de tanque, ela está no suporte próprio dela, que vocês podem perceber a qualidade do áudio. Bom, aqui agora nós estamos com a Eken a 2K a 30 quadros por segundo. 2K a 30 quadros. Nesta tomada nós estamos com a Eken H8R a 1080p com 60 quadros por segundo. 1080p a 60 quadros por segundo. Eken H8R a 30 quadros por segundo. Eken H8R a 1080p a 60 quadros por segundo. Eken H8R a 60 quadros por segundo. Eken H8R a 60 quadros por segundo. 1080p a 30 quadros por segundo. Eu espero que vocês tenham gostado desse teste de vídeo da Eken H8R. Se gostaram, deixe seu like aí no canal, compartilhe nas redes sociais, deixe seus comentários. E lembre-se de baixar o nosso guia de câmeras aqui na capa do canal, tá ok? Vou ficando por aqui, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Muito obrigado!